A minha fruta é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu céu E entrei no mar agora As sombras na de mim Tentando me arrastar Pra longe da presença A minha vida é do Mestre O meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre